Olá, vou fazer uma baladuzinha porque eu estou sendo obrigado a ir no SP Mercado, da E-Centro, porque o hack não está funcionando e eu preciso fazer conta também. Ai, está caindo. E eu estou me cagando de medo, pois faz uns dois meses que eu saio de casa. Só compro as coisas do hack. Estou desesperado, mas eu estou tendo que encarar esta realidade. Com o cagasse do caralho, se pudesse tinha custo uma roupa de IP. Só resolvi filmar o meu desespero para gerar conteúdo para encher o ar do canal. Eu não consigo nem respirar com essa buceta desse negócio de máscara. Valeu em Covid. Vírus chato do caralho. Mais um dia não suportava essa bosta. Mas vamos embora. Você compra e fica desesperado. Isso que eu tenho uma hora para fazer compra. Pelo amor de Deus. Três horas eu tenho que estar em casa. Valeu em Covid. Mais um dia chato do caralho. Vamos embora. Os casos de Covid aqui na cidade. Os casos não. Os leitos de UTI da cidade. Ocuparam 100% hoje. Eu estou me cagando completamente. Eu não quero mais fazer compra não. Estou me sentindo um gatuno. Estou desesperado. Estou desesperado. Primeiro que eu comprei outra máscara. Que eu me revoltei com a outra. Achei uma maquininha aqui que vende maroto. Adorei essa. Só que a minha cara é muito pequena para as máscaras. Então é desproportional. Segundo que o mercado me cansa. Terceiro que eu parei o trabalho para poder vir para cá. Ou seja, estou ao mesmo tempo andando procurando as coisas e trabalhando. Estou estupefato desta merda. Mata na que? Três horas da tarde. E que agonia. Qualquer coisa que você faz você acha que está fazendo merda. Você olha e fala, gente, esse coronavírus é invisível, gente. Pelo amor de Deus. É um surto coletivo. Não é possível, gente. Estou agoniado. Muito bem. Carrinho cheio. Parece até que tem sal do país. Mas tomar fudido que não sei o que aqui. Ainda tem coisa que eu vou comprar no Rappi. Que aí dá para comprar porque está funcionando só para 15 itens. E no caso aqui tem 70 bilhões de itens. 15 já mais. E vamos acabar o cartão no dia que pagou. Gente, não adora para ser pobre. Queria fazer a reivindicação. Deposita em dinheiro no meu PicPay. Compartilha o vídeo. Fácil. Esta merda acontecer porque eu não aguento mais. Salário mínimo, eu não aguento mais. Salário mínimo. Ai. Agora eu estou tentando ir para o caixa. E aqui é... Descubra onde é o caixa. Achei. Espero que eu tenha desconto com alguma coisa. Eu estou exausto. Estou com fome. Estou sufocado com esse negócio de máscara. Estou com medo. Estou coronado. Estou com medo. Eu vou chegar em casa e vou tomar banho de cloro. Ah. E o carrinho está pesado. Alguém me socorre, senhor. Pronto. Está feita a compra. Ah, Michael. Mas cadê? Você acha que eu sou jumento de carregar 500 negócios de compra? Nem fudendo, minha filha. Mandei entregar. Vamos tomar no cu. Eu já me arrependi amargamente. Eu fiz isso 2 ou 3 vezes. De... Vim aqui fazer compra. Uma maior comprona. A última vez foi em abril. E ia enfiar tudo em Uber. Não sei o que. Pegar peso. Me fudir pra caralho. Teve vez que eu e Thiago a gente derrubou o carrinho na pausa. Nunca mais. Lá tem entrega que eu vou mandar entregar. Só as caras que pode entrar aqui. Ah, não fode. Minha filha. Para mim chega essa história. Aquela faxina que eu fiz no domingo que eu falei no Instagram. Quem viu, viu? Tô com dor até agora. Ih, chegou meu Uber. Tô indo aqui. Pera aí. Aqueles lá. Chegando em casa. Nesta tarde chega as compras. Bate maior papo com o Uber. Uber maior gente boa. Mas é muito estranho, mano. Porque... O mundo tá rolando lá fora, sabe? Eu tô em casa há meses. Graças a Deus posso trabalhar em casa. E tal. Mas é sinistro. Ver como tipo... As coisas mudaram. Comportamento das pessoas. Comportamento errado das pessoas também. Tem gente fazendo merda. Tem gente sem máscara. Tem gente batendo perna. E é muito estranho. Porque eu tô realmente numa bolha. Vendo só noticiário no máximo, né? E o mundo da minha janela. Primeira vez real que eu pisei. Acende. Hoje o Thiago chegou aí até na veterinária com a gata quando ela tava ruim. Mas eu não pisei não. Faz muito tempo. E é sinistro. Quando eu fui eu não precisava nem usar máscara. Não era nem obrigatório na real. As pessoas ainda estavam pensando se ia precisar. Aterrorizante. Aterrorizante. Mas olha. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. E agora meu filho. Que eu vou tirar a desarroupa. Que eu vou botar tudo dentro da maca. Eu estou desesperado. Pelo amor de Deus. Tô surtado aqui. Eu adorei essa mágica. Apesar dela ser maior que a minha cara. Porque minha cara é pequena. Mas eu adorei. Ajei conceito. Eu saí igual outra vez. Então eu vou botar a minha roupa preta também. Calça preta. Olá, tudo bem? Estou aqui esquinizando as coisas. Porque aqui ó. Cartãozinho. Tudo assim. Estou levemente desesperado. Já tirei a roupa toda. Já botei no coiso. Na sacola. Vou botar na máquina em breve. Aqui ó. Que esquinizante. Que bom deixar de engenharar vocês aqui. São os tantes. Tudo bom, querida? Deixa eu só passar um pano aqui. Fazendo aqui ó. Igual com os fãs de não sei quem aí. Passando pano direto. Tá tudo bom? E fama de banho que eu estou desesperado. Cheguei em casa aqui assim ó. Ninguém me toca. Ninguém quer. Ainda vou tomar um banho. Amei. Amei. Super legal na rua gente. Adorei. Nunca mais vou. Amei. Queria agradecer a Rappi. Que não me permitiu fazer a compra inteira. No Rappi. Tá? Queria agradecer esse peço de serviço de vocês. Tá? Mas a gente se vê. Um grande beijo. Grande beijo galera. Pelo amor de Deus. Eu já passei somente até na aula. Eu não aguento mais. Ninguém me socorra. Eu já passei somente na unha do pé. Eu estou na campanha. Bom dia. Gente. Eu não quero mais sentar. Este dia eu vou sentar. Eu me proibir. Bom. É. Pra mim acabou. Gente. Pelo amor de Deus. Aqui não. Olha aqui ó. A minha altura. Eu fui de chinelo. Eu fui de chinelo. Tá maluco. Eu fui tão tranquilo. Depois que eu me toquei. Meu Deus. Eu me estirou. Estava com o pé exposto. Ponto. Eu já estou. Passando por esse aqui. Costa. Eu falo. Não é meu Deus. Será que a COVID vai acontecer? Olha a COVID-19. Você. Seu pé já está vencedor. De pôr de tão. Que eu me lavei aqui. Que eu não consegui nem nariz. Olha garota. Pela morte. Eu gosto mais... Ai, eu tô do medo... Gente... Eu queria agradecer a Deus... De trabalhar em casa... Porque se eu tinha já se equipizar no ponto todo dia... Eu já tinha surtado... Porque eu tô surtando... Por que eu tô surtando? Pelo amor de Deus... Gente, você tá passando a borda do nariz, né? Você tá passando só aqui assim, ó... Não tem que ir na couve de atras, né? Só que assim... Pelo amor de Deus... Chega pra mexer... Alguém desfavou a curança... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Eu não quero mais... Ai, depois desse passeio maravilhoso... Que me deu agonia, desespero... E coisas... Eu vou jantar... Minhas pizzas... Enquanto as compras não chegam... E trabalhar... Como se eu não tivesse atrasado a duas horas... Muito obrigado a você que assistiu este vlog... Mãe de dinheiro no meu PicPay... Que eu pagar as contas... Se você gostou desse vídeo... Compartilhe com seus caranguinhos... Iaia... Essa pandemia tem que acabar, sabe? Não aguento mais... Gente, mas foi desesperador... Foi desesperador... Não recomendo... Nem esse dela... Puta que pariu... Que horror... Que desespero, gente... Desespero... Nossa... Dá muita agonia... Principalmente quando você não tá acostumado a sair... Deve ser que o povo fica batendo perna... Que já acostumou... Tá maluco... Gente, fique em casa... Se você puder... Pelo amor de Deus... É o que eu tenho pra recomendar... E é isso... Esse grande pequeno vlog... No supermercado desesperado... Um beijo... Até amanhã... Tchau... Beijo...